No vídeo de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o programa de afiliados do Airbnb. Fica aí! Oi, tudo bem? O meu nome é Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi e é como eu sempre digo, que é turismo, então toma turismo! Vem cá comigo nesse vídeo que eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o programa de afiliados do Airbnb. Se você não sabe o que é esse programa ou se você não sabe o que é o Airbnb, eu sugiro que você comece a assistir os vídeos dessa playlist aqui que eu vou deixar aqui em cima, intitulada Ganhe Dinheiro com o Airbnb. Nessa playlist eu te conto várias coisas sobre o Airbnb, o que é, como você cadastra experiência presencial, como você cadastra experiência online, dicas para você ter mais reservas no Airbnb, enfim, te dou muitas dicas lá, então vai lá. Nesse vídeo aqui eu quero te falar especificamente desse programa de afiliados. Bom, no final de 2020, a plataforma do Airbnb, ela criou, ela lançou esse programa de afiliados. Quem fez a inscrição naquele momento já está conseguindo receber uns dinheiros. Quem deixou a banda passar vai ter que esperar um pouquinho mais para fazer o cadastro novamente, porque no momento o cadastro está bloqueado para novos assinantes. Mas não desiste não, assiste esse vídeo porque quando abrir o cadastro novamente, eu aviso vocês lá nas minhas mídias sociais, que se você não segue o Instagram, está aqui embaixo, para dizer quando você pode se cadastrar. Mas pelo menos você já sabe como fazer e as coisas que você precisa identificar. Se você já fez o cadastro no afiliados naquele momento, mas nunca usou, não sabe como usar, está meio perdido no rolê, assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar a minha tela e o que eu fiz para começar a ganhar dinheiro com esse programa de afiliados. Então vamos lá. O programa em si, o que ele é? Ele te paga um comissionamento quando as pessoas reservam experiências presenciais, virtuais ou acomodações na plataforma do Airbnb, utilizando o seu link. Esse link você faz a partir do momento que você faz o cadastro lá no programa de afiliados do Airbnb. Beleza? E aí como que você recebe? Você recebe um percentual a cada venda realizada. Então, por exemplo, se alguém, se você tiver um programa de afiliados e colocar a minha experiência dentro da sua página, por exemplo, e divulgar e alguém reservar a minha experiência, eu ganho porque alguém reservou a minha experiência e você ganha um percentual de venda porque alguém reservou a minha experiência. Então, eu acho isso ótimo porque eu tenho vários amigos que estão na plataforma e assim eu consigo divulgar o trabalho deles de uma forma otimizada e arrumada e eu também consigo ganhar alguma coisinha quando alguém reserva a experiência deles ou as acomodações. Então, é uma mão lavando a outra. Então vamos lá. O Airbnb, ele paga esse valor de uma forma mensal, tá? Então, você vai acumulando ali os valores mensalmente conforme as pessoas forem clicando, reservando, enfim, ele vai te pagar direto na sua conta bancária. Você vai cadastrar a sua conta do banco lá e vai receber esse dinheiro de boassa. Dá para ganhar rios de dinheiro? Depende da sua divulgação. Você pode trabalhar com esse programa de afiliados e outros programas de afiliados que existem no mercado, como eu já falei para vocês aqui no vídeo anterior só sobre programas de afiliados. Eu gravei uma live com a Juliana da Ju Curaí falando de alguns programas. Eu fiz um vídeo falando de vários programas de afiliados que você pode pensar em se associar também e tem mais para gravar porque vira e mexe vão acontecendo mais coisas. E esse é um dos jeitos de você conseguir fazer uma renda extra também trabalhando com o turismo, não necessariamente tendo uma experiência na plataforma, mas sim divulgando outras experiências e acomodações que você acha que seja interessante e estão dentro do perfil do seu público. E aí, gente, eu acho que é muito importante a gente parar para pensar que essa plataforma do Airbnb, ela vem suprindo uma necessidade que os próprios anfitriões já estavam pressionando a plataforma para ter porque vira e mexe a gente se indicava, mas não ganhava nada com isso, só para ajudar o coleguinha aí nas suas experiências. Mas agora a gente também pode ganhar. Até o momento, só para vocês terem uma ideia, eu já consegui receber em torno de R$150,00 pelo programa de afiliados do Airbnb. Não é muita coisa, mas se vocês pararem para pensar que eu recebi esse dinheiro sem fazer muito esforço, só porque as pessoas clicaram no meu link, está bacana. Se eu conseguir trabalhar mais e divulgar mais esse link, vai ser incrível. Então, agora que eu já expliquei como que funciona esse programa de afiliados, eu vou deixar para vocês aqui na tela o passo a passo do que você precisa fazer quando você se cadastrar no programa de afiliados do Airbnb. Desde a criação da sua página, até outras coisinhas que você precisa entender também. Então, fiquem agora aí com o vídeo da minha tela para vocês. Bom, essa é a página inicial do Airbnb. Assim que vocês entrarem, você cai nessa página. E aí, como vocês podem ver, vocês têm essas opções. Vocês têm, inicialmente, links personalizados que você pode criar de acordo com as experiências ou acomodações que você for colocando um coraçãozinho nos seus favoritos. E ele também te dá outras opções de compartilhamento. Então, você consegue criar o link, escolher um local definido, compartilhar os seus favoritos e adicionar também uma caixinha de busca no seu site, se você tiver um. Algumas perguntas, né? Ele já dá uma resposta aqui. Então, você pode ler com calma. É interessante a gente também ver que, como anfitrião de uma experiência do Airbnb, você também pode compartilhar a sua própria experiência. Então, não é uma falta nem nada. Você pode fazer isso. E a questão dos ganhos, né? Quais são esses percentuais que você ganha dentro do Airbnb? Eu acho, como eu disse para vocês, eu acho que super vale a pena. Então, toda vez que alguém conseguir, né? Colocar, fazer uma reserva sua, você vai conseguir receber um percentual de acordo com aquela venda. E aí, é sempre utilizada no último link. Então, se o seu link for o último que essa pessoa for fazer a reserva, você que vai receber esse percentual. Tá bom? E aí, eu aconselho vocês lerem com calma. O que eu vou ensinar agora é como compartilhar a sua página e fazer uma página e compartilhar os seus favoritos. Primeiro, você vai escolher um formato. Eu sempre escolho esse formato aí de página, mas você também tem a opção de um widget para você adicionar no seu site. Escolhendo a opção de página, você vai customizar essa página de acordo com as informações que você for colocar lá. O que é interessante a gente ver nessa página é que a gente, de fato, consegue fazer um tipo de customização. Do lado, você sempre vai ver como que ela vai ficando a partir do momento que você começa a customizar a sua página. Então, você pode adicionar um título para essa sua página, para esse seu link que você vai ter. Você coloca também uma descrição. Isso vai, pode e deve facilitar para as pessoas que acessarem o seu link para saber exatamente o que elas vão encontrar ali. Então, normalmente, eu coloco que são as minhas experiências e acomodações favoritas na plataforma. Assim, as pessoas sabem de alguns lugares, por exemplo, que eu já me hospedei e elas podem gostar também. O Airbnb, ele já te dá algumas opções de imagens, né? Que são imagens próprias da plataforma. E aí, você vai escolher uma imagem, como vocês estão vendo aí, escolhe uma imagem e, automaticamente, você vai clicar em salvar e ela vai aparecer na sua página. Infelizmente, não são muitas opções de imagens, mas já é o início. Você não consegue fazer um upload de uma imagem própria. Tem que ser do banco de imagens que o Airbnb oferece ali. Bom, escolhi essa imagenzinha aí, de boa, o campinho de lavanda. Editei aí o título, editei a descrição também e vou dando prosseguimento. Agora, o que ele vai te pedir é para selecionar as acomodações e as experiências que eu quero que apareçam na página. Só que aí que tem um pulo do gato. O que você tem que fazer? Você tem que entrar na sua página do Airbnb como se você fosse viajar. Se você não tem um cadastro ainda no Airbnb, eu aconselho que você faça para você conseguir colocar os seus favoritos. Eu vou entrar aqui na minha página para vocês darem uma olhadinha no que eu estou falando. Então, vamos lá. Airbnb.com E aí, eu vou fingir que eu estou indo viajar e vou selecionar algumas experiências e acomodações. Vocês estão vendo aí que tem dentro do meu perfil. Eu vou colocar um local, Rio de Janeiro, por exemplo, e aí ele vai aparecer tudo que tem disponível no Rio de Janeiro tanto de experiências quanto de acomodações. Tanto de experiências virtuais quanto presenciais. Então, vamos às experiências. Está me dizendo que tem 228 experiências aí. E aí, eu vou vendo as experiências que tem as onlines, por exemplo, presenciais também e vou colocando. Estão vendo que tem um coraçãozinho ali no canto direito superior? Eu vou colocando um coraçãozinho naquelas que eu acho interessante. Normalmente, aqui, eu coloco algumas experiências que são dos meus amigos, né? De pessoas que eu conheço que estão na plataforma. A minha experiência online ali, a experiência da Adriana, dos Mulheres do Grafite, experiência da Aline de Arquitetura. Enfim, tem bastante coisa. Vocês estão vendo que já tem várias com coraçãozinho, né? Porque é isso, né, amados? Eu já vou começando a divulgar aí essas experiências. Você pode clicar em um, pode clicar no coraçãozinho ali em cima ou você pode só apertar o coraçãozinho que já fica. Quando você faz isso, ele vai automaticamente abrir uma playlist ou você pode criar uma playlist nova. E aí, eu sugiro que você coloque o nome de afiliados, por exemplo. Você vai voltar lá na sua página de afiliados. afiliados, vai abrir lá em editar links. E você vai ver que vai ter a playlist que você criou. No caso aí, né, ele já tem algumas prontas de coraçãozinho que você já deu. E aí, ele tem essa de experiências. E aí, você vai selecionar as experiências que você já deu o coraçãozinho antes, mas aquelas que você quer que efetivamente apareçam lá na sua página customizadinha. Então, de novo, editar links. Vai aparecer tudo o que você deu de coraçãozinho, colocando nos seus favoritos. E você vai selecionando tudo. Então, vamos supor que eu selecionei essa daí, né, da arquitetura, por exemplo. Você vai selecionando e ele tem um limite de experiências e acomodações que você pode colocar na sua página de afiliados. De tempo em tempo, é legal você dar uma olhada no que você já selecionou, se ainda estão no ar, se já saiu, se estão com disponibilidade. Enfim, você pode ir mesclando entre experiências e também mesclando entre acomodações. Por exemplo, se você for mais para baixo, você vai ver ali Rio de Janeiro, tudo que eu já dei like de acomodações no Rio de Janeiro. Essa última aí, inclusive, foi a que eu fiquei hospedada no ano novo, aqui no Rio, com o meu noivo. Então, você vai lá, vai escolhendo de boa. Quando você terminar, você vai clicar lá em salvar e você vê que embaixo sempre aparece quantas acomodações e experiências você já selecionou. Então, nesse caso aí, eu vou selecionando 12, 13, 14. Vamos supor que, pô, tá bom, salvei. Clica lá em salvar. Ele vai voltar para a página inicial. E aí, voltando para a página inicial, você vai ter lá alguns recursos adicionais. Você vai clicar nesse linkzinho, né? E você vai ver que a sua página que antes estava vazia, já foram todas as acomodações e experiências que você linkou anteriormente. Então, isso fica bem legal, porque fica super arrumado, né? É como se você fosse um site seu, mas com tudo ali relacionado do Airbnb. E aí, ó, você está vendo que tem ali compartilha esse link? Prontinho. É só copiar esse link e você pode disponibilizar nas suas mídias sociais, copiar o link, mandar direto no WhatsApp, no Facebook, por e-mail, enfim. É N possibilidades para você começar a ser remunerado, né? Por esse programa de afiliados. E aí, curtiu o vídeo? Entendeu direitinho agora como é que faz? Então, eu espero que você tenha gostado. Já deixa o seu like, curte esse vídeo, compartilha com todo mundo que você conhece do turismo e que tenha uma experiência no Airbnb ou uma casa, enfim. E já comece a divulgar e ganhar dinheiro com esse programa de afiliados. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês num próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau.